você sonhou com luzes de natal com iluminação no card este vídeo tem uma playlist sonhos com luzes dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber uma pessoa compartilhou conosco o seguinte boa noite eu sonhei que a casa onde eu moro estava cheia de luzes de natal eu saía fora e acendia todas as luzes e eu ficava maravilhada como eu não havia visto ainda as luzes eram muito lindas expansão da consciência desenvolvimento interior é o que está acontecendo aí com a sua psique alegre se agradeça de coração porque é um sonho muito positivo informações verdadeiras você estará de posse de informações verdadeiras e quem tem informação verdadeira realmente tem poder prepare-se porque o poder virá em suas mãos a médio ou a longo prazo porque você está vendo nesse sonho o oposto da escuridão o oposto do lado negativo que é luz coisas positivas aí estão previstas para você porque os seus olhos estão redescobrindo estão se abrindo estão se abrindo para algo realmente extraordinário e que vai fazer todo o sentido toda a diferença você vai entender a sua missão aqui nesse planeta aqui nessa dimensão você pode lhe encarar um sonho como esse onde você acende as luzes aí dentro de uma a casa a celebração e alegria a renovação e também a esperança a luz interior o que é a coisa mais prestigiosa do cosmos a gratidão e a apreciação porque você sente uma gratidão a felicidade interna a comunidade e também a conexão porque o que você viu no seu sonho foi é um período foi um tempo aonde a a felicidade é a marca porque o período ali do natal ele traz um sentimento de satisfação de alegria de renovação de entusiasmo de bom vigor de irmandade é tudo muito mágico mas mágico de uma forma verdadeiramente cristã bom quando você acende luzes você está acessando o seu eu interior a parte mais intrínseca mais profunda da sua psique bom sonhar com acender as luzes representa crescimento mas esse crescimento ele vem de dentro para fora ele vem ali no formato realmente divino você nesse sonho acendeu as as luzes de fora também então você é pensa em expandir o seu conhecimento além aí no previsto porque você nesse sonho não se conteve essa casa que você acendia que você via as luzes acesas ela pode representar também ali uma resposta para você sobre sobre ideias que você tem sobre criatividade aí também de repente você antes de ter esse sonho pensou em criar algo você pensou em tomar um rumo na vida e um sonho como esse pode adivir no sentido resposta sendo uma resposta positiva para aquilo que você projetou mentalizou porque se você pensa negativo errantemente o sonho também vem negativado ele vem um sonho ruim aonde pura e simplesmente quer dizer que a pessoa precisa refazer os projetos dela forma como ela pretende atuar precisa ser revista mas um sonho como é esse onde você tem alegria satisfação você vê beleza nas coisas e você vê ali iluminação total interna e externa nesse caso ali você deve realmente ter muita gratidão com o todo poderoso porque isso também pode representar uma é uma conexão aí bem intensificada com o divino quando você acende luzes em sonho você vai conseguir expandir a sua consciência o que não é uma coisa simples muita gente fala em expansão da consciência mas não tem como você entender o que é a expansão da consciência antes de expandi-la é muito difícil você conseguir você acende viu as luzes é internas e externas acesas então você ali passa a se conhecer na totalidade e as informações para você serão clareadas ao máximo e você realmente é pode estar tendo uma fase aí de crescimento absoluto e muito progressivo quando você acende as luzes ali representa também o seu poder de levar coisas positivas adiante a sua boa vontade seu entusiasmo todo o seu esforço serão bem recompensados não tem coisa melhor do que ver luzes acesas porque representa uma conexão aí realmente muito divina muito promissora algo que realmente passa a fazer a diferença na vida da pessoa a pessoa passa a se perceber de um jeito totalmente novo perante o cosmos prezado internauta eu quero agora que você alargue um belo sorriso no seu rosto porque quando você vem para o meu canal seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminada porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no youtube prospecta bem para todos indistintamente amor cristão e não todo poderoso só para um ou só para mim ou só para um grupo de pessoas tão somente para esse poder de empatia cristã divina você sai sim do meu canal poderoso preparado como um cavalo de corrida para vencer pode ter certeza essas luzes que você viu acesa também podem representar ali por uma certa via um site muito bom que você entrou ou um formato espiritual ou religioso algo que realmente é assenta bem aí no seu caminho algo que realmente pode trazer para você grandeza pode trazer para você prestígio e honra obrigado por seu like se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir porque quem me segue segue o bem bote um sorriso largo no seu rosto porque se você chegou no meu canal prove que você vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos e até a próxima Obrigado.